Meu nome é Cheyna Adamo Atar, eu tenho 39 anos, nasci em São Paulo, moro aqui no bairro de Pinheiros, próximo à estação Fradique Coutinho do metrô da linha amarela. Sou formada em publicidade e propaganda pelo Mackenzie, sou comunicativa, sou uma pessoa bastante comprometida, não gosto de ficar devendo, não gosto de entregar as coisas pela metade, sou bastante perfeccionista, mas eu gosto de trabalhar em equipe. Comecei a minha carreira trabalhando numa pequena fábrica de acrílicos do meu pai e do meu tio. Mas assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar na Rádio 89FM pelo Departamento de Promoções. De lá pra cá, eu passei por empresas de bebidas, de brinquedos, telecomunicações, eletroeletrônicos, a agência de promoções e eventos, a agência de publicidade e a última, em 2013, a agência voltada pra performance. Eu trabalhei em três agências na área de mídia. A última delas, a de dialeto, atendia as contas de e-commerce de clientes como Vivara, Roupa e Lingerie, Etna, Sem Parar Via Fácil, Chili Beans e outros. De 2014 pra cá, eu alcei um voo solo, que eu queria revelar novos talentos da música autoral brasileira pela SAA Produções Multiculturais. Em 2016 pra 2017, eu me reposicionei como sou SAA, porque eu queria fazer projetos multiculturais que não envolveriam somente os artistas. E eu comecei pelo Música Muito Além do Som, que vocês podem procurar no Facebook, no Instagram. Lá tem o Linktree pra vocês poderem conhecer. Porém, em 2019, eu fiz um Speed Mentoring do Sebrae, voltado pro negócios da música, e eu entendi que eu tava longe de alcançar os meus objetivos e eu não conseguia mais levar sem entrada de renda. Por isso, eu tô olhando de novo pro mercado.